Foi uma tarde de domingo Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida Evitei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo Pois é grande o desespero Ficar longe de você Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte a nossa cama Volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Agora volte a nossa cama Um rostinho tão lindo Uma voz tão macia Dizendo te amo Me beijo e me beijo com amor Me beijo profundo Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só te amo Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Um rostinho tão lindo Uma voz tão macia Dizendo te amo Me beijo e me beijo com amor Me beijo profundo Eu sinto no fundo Que só gosto de você Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh Quero só teu amor Gatinha maluca Quando me beijou Ficou morrendo de amor Oh, 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 oh